Olá, quinta-feira Estação Cultura está no ar com as melhores dicas de arte e cultura aqui do nosso estado. Hoje vamos falar do espetáculo Curiosamente do Fim do Mundo ao Começo, que está na programação do Porto Verão Alegre. E também vamos conversar com a Débora Finocchiaro sobre a peça Baile das Letrinhas. Já a música aqui no estúdio fica por conta do espetáculo Jaime Caetano Brown, Um Século de Arte. E começamos agora o programa falando de uma das atrações desse nosso Porto Verão Alegre, que é o Baile das Letrinhas. Um espetáculo infantil escrito e também com atuação protagonizado pela Débora Finocchiaro, uma peça que propõe uma brincadeira com o alfabeto. E quem está aqui para falar, nada melhor do que a própria autora e protagonista, Débora. Seja muito bem-vinda aqui em Estação Cultura, um prazer te receber. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. E sempre afirmar que a TVE e a FM Cultura são tão importantes para a cultura do nosso estado, da nossa cidade, sempre apoiando a gente. Então, acho fundamental de enaltecer isso, né, Paulinha? E, bem, a gente vai estar hoje, antes do Baile das Letrinhas. A Débora não faz uma coisa só, né? Todo mundo sabe que ela é meio multiartista e quase multipresencial, né? Não sei como é que ela consegue, mas ela tem outras atividades e também com outro convidado nosso que está aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, que é o Oscar Cinti. Isso, e o Porto Verão Alegre tem atrações para todos os gostos, para todas as idades. E a gente já fez o Baile das Letrinhas. A gente fez também o Caio em Construção. E agora, hoje, encerra a temporada de Diário Secreto de uma secretária bilíngue, que fala sobre a questão da descartabilidade humana, que é uma tragicomédia, na verdade. É um horror, é uma tragédia, mas é super engraçada. É de dar muita risada e fazer a gente refletir, repensar. Que essa é a função do teatro, né? Nos dar outras perspectivas, outros olhares sobre a nossa realidade. Então, vai ser hoje, às 20 horas, no CHC Santa Casa, que, aliás, que é ali no complexo da Santa Casa. Da Santa Casa, ali na Independência, 75. Que é super, super confortável. Para quem não conhece, Paulinha, é um teatro excelente. Eu já estive lá, é bem agradável, tem acessibilidade, é um espaço bem bacana. E hoje vai ter audiodescrição. Então, se alguém aí que conhece pessoas que têm deficiência visual, que estejam aí, vai ser um prazer receber. E é tão importante também a acessibilidade nos nossos trabalhos, né? Então, é hoje, às 20 horas, no CHC Diário Secreto. Aí, amanhã, eu vou estar com o Oscar. E vamos pela cronologia, né? Que está aqui também, o Oscar Simes, que é um baita de um ator. A gente vai estar junto com o Luiz Coronel e o Sérgio Rojas, e na sábado, apresentando o humor, faz a festa às 20 horas, lá em Atlântida, na praia. E no sábado, vai estar o baile das letrinhas, que vocês já assistiram, né? Sim, o Francisco adorou, um espetáculo infantil muito bacana. Especialmente para quem está em fase de alfabetização, mas não exclui os outros públicos infantis, né? Para quem é mais novinho também, é super divertido. Para quem já está alfabetizado também, é uma baita oportunidade, né? A gente ama fazer, né? Que é uma peça que fala sobre as letrinhas. A direção é da Julia Ludwig. Eu estou em cena, é um solo, mas, na verdade, são tantas pessoas envolvidas, assim como o Diário Secreto, né? Por isso que a nossa companhia é uma companhia de solos bem acompanhados. Porque o teatro é um trabalho que é feito coletivamente. Então, a gente vai estar com o baile num outro teatro que é maravilhoso, que é o Teatro do Sesc Canoas. Que, na verdade, é super pertinho. Ele é mais perto do que o SESI, na real. Então, quem quiser assistir, vai ser um prazer. É noutra cidade, mas é uma cidade vizinha, né? Muito perto. Então, às vezes, o deslocamento, ele se viabiliza melhor do que dentro de algum bairro da própria capital, né? E é bem fácil de chegar ali. É no Teatro do Sesc, em Canoas, às 16 horas, sábado e domingo. E aí, a gente encerra a nossa participação no Porto Verão Alegre, que segue, né? Até o dia 7 ou 8 de fevereiro, com um monte de coisa legal. Até o 8 de fevereiro. É. Então, a gente vai estar lá, esperando todo mundo. E ali no Sesc, o acesso é pela Guilherme Shell, né? Que é uma avenida super fácil ali também para o pessoal poder alcançar. A gente falava, né? Do espetáculo do primeiro, né? Que agora, lá no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, sobre essa precarização do trabalho, né? Porque busca essa reflexão, né? Essa secretária bilingue, ela vive isso no cotidiano, né? O que a gente chama hoje muito de uberização, né? Do trabalho, né? Dos profissionais. Então, Paulinha, a história é a partir de um texto homônimo do Vinícius Piedade, que é um parceirão também, é um cara que faz solos, é um paulista. Ele já viajou para mais de 18 países com os espetáculos dele. E é um cara incrível, que é dramaturgo, diretor, ator. E a gente fez esse trabalho a quatro mãos, né? Tanto o texto quanto a direção. E conta a história da Marjorie, que é uma secretária que trabalha 30 anos na Marcones e Marcones Canos e Conexões. Aí, um dia, ela se depara que vai ser demitida, porque vai ser substituída por uma mulher mais jovem, pela Michelle. E aí, começa o drama. Outros temas, né? Importantes, detalhização. E aí, a gente fala sobre a questão do envelhecimento, sobre a menopausa, sobre o que a gente faz com o nosso tempo e com a nossa vida tão preciosa, né? Então, é uma questão bem relevante. E a gente faz da maneira mais fidedigna possível e humana. Sempre buscando humanizar. E é incrível porque o público se identifica. Infelizmente, são temas tão cotidianos, tão comuns a tantas pessoas, né, Paulinha? E no baile, uma questão que está por trás, assim, filosófica, é que as letrinhas só formam... No baile das letrinhas, que as letrinhas só formam palavras porque elas são diferentes umas das outras. E assim como as cores. Se só tivesse o azul, não ia ter o vermelho, não ia ter o amarelo. E tem que ser um trabalho coletivo, né? Porque a sílaba presume, pelo menos, duas letrinhas em união, né? Em trabalho coletivo. E além da questão da coletividade, da importância da gente aceitar como a gente é, do jeito que a gente é, com o nosso cabelo, com a nossa cor, com o nosso tamanho, com a nossa vida. E viver a nossa vida, né? Nesse mundo de competição que a gente está sempre, às vezes, olhando para a vida do outro. Então, no baile das letrinhas, a gente fala sobre isso por trás. Trabalha a autoestima, né? De se reconhecer nas diferenças, respeitar as diferenças, né? E também saber que cada um pode dar a sua contribuição justamente pelas diferenças, né? Porque se fôssemos todos iguais... Não ia ter a menor graça, né? Não ia ficar muito desvonto. Essa é a grande beleza, né, Paula? Débora Finocchiaro, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Citação Cultura. Então, lembrando, hoje, às 20 horas, ali no Centro Histórico Cultural da Santa Casa... Que fica ali na Independência, bem na entrada do hospital mesmo. Tem estacionamento, teatro é confortável, tem ar-condicionado. Diário secreto de uma secretária bilíngue. Isso. E, no final de semana, tem sábado e domingo, no Sesc, o Baile das Letrinhas. E amanhã... Quem estiver na sábado, na praia, vai ter o humor, faz a festa. Com o Oscar Sinchi e outros convidados aí. Obrigada mais uma vez. A gente agora vai para a nossa primeira participação musical do programa com a Isabel Larião, Matheus Krumenauer e o Pedro Júnior da Fontoura. Eles participam do espetáculo Jaime Caetano Brown, Um Século de Arte, que estará no palco do Teatro São Pedro no próximo dia 30 de janeiro. Depois a gente fala mais sobre isso, porque agora a gente vai de música. Bora lá. O caucho nació del suelo Pa que la patria naciera com a Isabel Larião e o Pedro Júnior da Fontoura. Siete colores do céu. O Deus Pata, Padre e Abuelo, a terra, madre e abuela, a pampa, maestra, escola, Monte Rio, mar e laguna. E patacones de luna como rodajas de escuelas. Fogones del mismo rayo, los heros de su destino. Nacieron caucho argentino, brasileño e uruguayo, haciendo patria caballo, con cielitos e vidalas, ambas chamames vagualas, rasguidos, cifras sureñas y milongas, brasileñas, argentinas y orientalas. Té gauchos los continentes miran tu estampa paisada. Raza gaucho, soberana, por venir ayer presentes. Los chiberos de corrientes, los guijeros de Asegua. Hermanos, decimbre y paz, América es tu bandeira. Ayer hicimos frontera, hoy no la queremos más. Ayer hicimos frontera, hoy no la queremos más. Olha só que bonito, daqui a pouco tem mais. Mas agora nós vamos conversar com os atores Oscar Cinti e também o J.H. Souza Gomes. Eles estão no espetáculo Curiosamente, que está dentro da programação do Festival Porto Verão Alegre. Oscar, J.H., sejam muito bem-vindos. Prazer em recebê-los aí. Boa tarde, gente. Ação Cultura. Obrigado. Então, legal. Legal estar aqui na televisão da cultura do Rio Grande do Sul, que eu prezo muito. Eu tenho muito carinho pela TVE. E acho que é um espaço extremamente importante para mostrar e estar espraiando a manifestação cultural. São poucos espaços. Então, é muito legal estar aqui e falar do nosso espetáculo, que é o seguinte, curiosamente, é uma remontagem do espetáculo que eu já tinha feito antes, no modo solo, com acompanhamento do J.H. E agora nós estamos remontando, reescrevemos e refizemos, repaginamos todo o espetáculo, agregando o ator Evandro Soldatelli, muito querido, muito talentoso, que está aqui, trabalhando com a gente agora. Então, nós temos um espetáculo totalmente novo. É uma estreia, na verdade. Nós estamos, na verdade, fazendo uma estreia de um espetáculo novo, que é o Curiosamente, do Fim do Mundo ao Começo. Vamos estar agora aqui no Porto Verão Alegre, nos dias 30 e 31, no Teatro Olga Reverbel, e no dia 1º no Sesc de Canoas. Como a Debe falou, o Sesc de Canoas é mais perto que o Sesc. Então, está liberado. Eu não sabia disso, mas se ela falou, é porque é. Tá bom? Vai lá, J.H. Ali, no nosso Curiosamente, você vai encontrar tiros, amores, paixões, música, algumas lágrimas, não? Lágrimas. E muito bom humor. E com coreografias exclusivas. Então, você vai ter a oportunidade, assim, de fazer uma viagem entre Indiana Jones e um iPhone. Pode ser? É. Olha lá, a gente está vendo uma imagem, ó, do Oscar. Ah, que legal. legal. Olha o homem, olha o susto. Olha, olha os guris ali. Aí o trio Soldatelli. Olha os guris ali. Olha os guris ali, que beleza. Isso. Bacana. Bacana essa montagem aí, hein? Ah, mas aqui é a TV, né, cara? A estação da cultura do Estado. E aí a gente já tem uma prévia do que são esses personagens, como é que isso acontece, como é que esse trio... Exatamente. Como, na verdade, o espetáculo... Vai ser a dinâmica. O espetáculo se define como, como é que eu vou te dizer, um sarau cultural. É assim que ele funciona, tá? Ele transita por diversos momentos da história, é uma viagem no tempo e no espaço, em diversos lugares do nosso planeta e diversas histórias, né? E personalidades, mas todas são reais. Colocam uma série de personalidades. São personalidades reais. São oito quadros que mostram histórias extraordinárias e personalidades... Bob Marley. Fenomenais. Bob Marley é um deles, né? É um deles. O filósofo grego... Demócrito é outro, que é impressionante, é absolutamente impressionante, inacreditável e ninguém conhece, ninguém sabe. É. E outras coisas maravilhosas, como... A Maria Martins, é. Uma brasileira notável que ninguém conhece e também... Gente que a gente conhece e ouve falar, mas não conhece as histórias extraordinárias, como, por exemplo, o astrônomo Johannes Kepler. Tem histórias absurdas com esse homem e que são revolucionárias e muitas outras coisas. A poeta russa, Anna Matova, que deu uma volta por cima inacreditável na sua carreira, na sua vida, na sua voz, né? E falamos também da visão de mundo do poeta Goethe, como é que ele via tudo isso e como é que a gente pode se adequar à visão dele. Nada mais, nada menos de 2.400 anos... Uma visão de 2.400 anos. E todos os... O que a gente quer trazer? Esse espetáculo propõe, humildemente, a trazer uma visão que tem 2.400 anos de idade. Tem algumas características distintas, assim, do espetáculo, né? E são todos temas contemporâneos, né? J.H. também, apesar disso. Dentro do eixo que a gente conseguiu abordar, muito feliz, pego pelo texto do Oscar, a gente transita pela música, pela música ao vivo, pelo ponto de vista tanto da percussão quanto do teclado. A gente canta, a gente toca ao vivo. Então, é um espetáculo multifacetado, sem dúvida nenhuma, e com esses apelos distintos, assim, porque ele te joga de um jeito aqui, daqui a pouco ele te faz rir ali, e daqui a pouco tu vai ter, de alguma forma, algum aperto no coração e ficar sabendo de alguma coisa que não é o imaginário do dia a dia que te traz, né? E essa pesquisa que o Oscar fez foi muito feliz. Ele é surpreendente, é sempre surpreendente o espetáculo, isso é muito legal, né? São assuntos que a gente já ouviu falar alguma vez ou talvez nunca tenha ouvido falar, uma personalidade que a gente mais ou menos conhece, e tem aquele traço extraordinário que torna tudo muito teatral, bonito e poético. E até um aspecto interessante é de como trabalhar musicalmente isso, né? de astronomia, filosofia, Marley, né? Como que tu fizeste, né? Essa interação toda e como isso tudo combinou nesse caldeirão. É que é uma costura, na verdade, o acréscimo do Evandro, o Soldateli, é fundamental dentro do que nós estamos promovendo agora. Mas tanto o Oscar quanto eu somos, eu diretamente ligado à música o tempo todo, e o Oscar tem uma ligação extraordinária com a música. Então, para nós, de certa forma, linkar essas informações por essas diversas nuances musicais, ela fica, de certa forma, um pouco mais simples, porque a gente já tem o, sabe, o cacuete da coisa. Então, isto, levado a uma bossa nova, ou levado a um Ritman Blues, ou levado a um reggae, nos ilustra muito bem como contar essas histórias, porque elas são realmente muito distintas. E o Oscar foi muito feliz e muito ambicioso na forma, no olhar que ele teve para pegar isso aí. A partir do momento que ele me convidou, foi um desafio enorme. Eu estou exercitando o ator, o músico que executa, o cantor, e até uma de bailarina. Olha só, então a gente já vai poder conferir uma palhinha do que vai se acompanhar no espetáculo agora. Antes de a gente ir para o intervalo e antes de eu me despedir, a gente reforça, então, o serviço, curiosamente, de às 30 e 31 às 19 horas no Teatro Olga Reverbel, que fica ali no complexo do multipalco do Teatro São Pedro. E no dia 1º de fevereiro, às 8 horas da noite, no Teatro do Sesc Canoas. Ingressos também, está ali na tela pelo site do Porto Verão Alegre. Então, já me despeço, agradeço muito, sucesso. Muito obrigado. Eu só queria dizer que o Teatro Olga Reverbel, eu não conhecia, estou chegando lá. É lindo demais, vocês têm que ir pelo menos para conhecer o Teatro. Não quero enviar a gente assim, conheçam o Teatro. Pelo menos o Teatro. Não, e ele é muito próximo e com essa ideia de sarau, acho que vai encaixar bem com a proposta do espetáculo. Venha o nosso sarau, por favor. Bom, vamos lá, então, a gente confere um pouquinho e na sequência já seguimos para o intervalo, voltamos já já com mais Estação Cultura. Tempo Tartaruba enfrenta estrelas tão distantes, cemitério de elefantes ao sol, cosmos com mensagens intrigantes, reluzentes navegantes, reluzente farol. Um profeta em trapos vesgo, Fuma e toma uma outra dose mais fatal E o carro alegórico do século Entorta e range e trava no sinal E o carro alegórico do século Patrão é o negro venâncio Que pede vossa licença Pra lhes dizer que a licença Morreu de parto, patrão Indo pra baixo do chão Não tinha nada de seu Só deixou quando morreu Este negrinho chorão Neto da negra donada Escrava de vosso avô A negra que amamentou Faz-se estudo padrãozinho Por isso trouxe o negrinho Afim que passeu a gente Pois mais do que roupa e leite Ele precisa carinho A licença miserável Morreu sem igual dar nome E aqui está roxo de fome O pobre entinho bendito Sem força nem pra dar um grito Saindo cheio d'água Refretindo a triste água De ter ficado solido Ah, lembrei que a patroinha A pouco ganhou família Patrão, quem sabe ela cria Como paga de um favor Esse entinho sofredor E ao lado da sorte ingrata Pois é neto da donata Que foi vossa mãe de cor Não fique brabo Não fique brabo patrão Nem leve por desaforo Mas olha Que ouvindo o choro Desse negrinho mijado O índio mais calejado Tem vontade de ser bom E chega a pedir perdão De tudo quanto é pecado Já vou-se embora, patrão Nosso Senhor lhe abençoe E ao mesmo tempo perdoe Aqueles que tudo tem Que passam a vida Não vemos Cegados pela luxúria O inferno e a penúria Dos que já nascem Sofrendo Olha só que bonito Lindo demais E agora chegou a hora De nós conversarmos Sobre o espetáculo musical Poético e audiovisual Jaime Caetano Brown Um século de arte Que estará no palco Do Teatro São Pedro Agora no próximo dia 30 de janeiro Na semana que vem Olá, sejam muito bem-vindos Pedro, Isabel, Matheus Prazer recebê-los aqui No Estação Cultura Isabel, importantíssimo Não digo nem resgate Porque está aí E a gente tem a disposição Um contato com essa tradição Com o legado De Jaime Caetano Brown Então, eu acho que Por si só Ele já se justifica Ainda mais Numa data De centenário Em que a gente Sempre usa Fazer essas menções Essas alusões Pedro, Isabel Como é que vocês Construíram Formularam esse trabalho Junto com o Matheus É interessante Porque a gente tem A ligação com o Jaime Eu vivi 23 anos Com Ayrton Pimentel E a gente frequentava A casa do Jaime E o Pimentel Pegou algumas letras dele E musicou Então, essas duas canções Que eu cantei aqui E também A primeira Que vai para as plataformas Depois do Carnaval Que é Los Tres Gauchos É uma canção Que tem 10 anos Que eu canto ela E ela estava guardada Para ir para as plataformas Eu não tinha colocado Mas ela está gravada Com um bandão E quando eu comecei Um ano atrás A trabalhar a questão Do ano Jaime Caetano Brown Do centenário E nós começamos A articular Na Assembleia Legislativa Governo do Estado Para fazer esse trabalho Aí começou a surgir Toda essa ideia E eu sempre quis Uma coisa assim Puxar músicos Ter uma banda base Trazer grandes convidados Que é o caso No dia 30 A gente tem Daniel Torres Gilberto Monteiro Valdomiro Maicá O Ataolpa Maicá E o Daniel Torres Que eu já citei Acho que já citei E o Patrício Maicá E o Gilberto Monteiro Foi um resgate Porque é um cara Que tem uma ligação direta Com o Jaime Tocou com o Jaime O Valdomiro É tipo uma cria das missões É um dos troncos Missioneiros Então eu também sou de lá Eu sou de Santa Rosa Que as pessoas dizem assim Mas como que é missioneira Pertenceu a Santo Ângelo Foi linha 14 de julho Pertenceu Então eu sou missioneira Sou faca na bota E ninguém me provoca Que maravilha Aí o convidado Especialíssimo O Pedro Que já está convidado Para continuar com a gente Nos próximos espetáculos Como turma Do coração Que maravilha Deu certa essa sintonia Pedro Vamos fazer o convite Para o público E eu quero A gente já está quase encerrando Mas ainda queremos acompanhar A última música Exatamente Fazer essa lembrança Do Ingresso Solidário E eu fico muito feliz De estar também Nesse espetáculo Porque O meu primeiro CD Lá em 95 Eu tive a honra De ser apresentado Pelo Jaime Caetano Brau Convivi muito com o Jaime O Jaime é A nossa estrela guia O Jaime está em toda parte E vive dentro Da arte Num tropeiro Campo afora Está no tinir Da espora E no amor Que se reparte No corredor Que dá val Nos sinos da catedral Na lonca de coro cru Está na alma Do Tiaraju Dom Jaime Caetano Brau E neste 30 De janeiro Na data Do centenário No teatro São Pedro Um relicário O nosso Pajador Missioneiro Exaltado No cantar Inteiro Deste povo Da planura Jaime É a própria Ternura É a alma Guarani E que bom Que bom É andar aqui No nosso Estação Cultura Que maravilha Gente, muito obrigada Pedro, Isabel, Matheus Que viva Muitos e muitos anos E para sempre Aqui entre nós Esse legado De Jaime Caetano Brau E a gente vai encerrando Se despedindo Desta quinta-feira No Estação Cultura Com mais uma música Desse grande espetáculo Em homenagem ao centenário De Jaime Caetano Brau Obrigada E até amanhã E esse poema Do Carlos Omar Viralagã Gomes Está num CD Chamado Tributo ao Pajador Que é um CD Que é o meu décimo terceiro álbum Que nós estaremos lançando Também em todas as plataformas No dia trinta E lá No espetáculo De primeiríssima mão Seu Jaime Pra que te quero? Te quero pra eternidade Teus versos vertem Verdade que ecoam nos hemisférios Teus poemas São galdérios Que recorrem Todo mundo E em apenas um segundo Mudam crenças E evangelhos Com mais um segundo Com mais um guidance Amém E esse tema Com mais um ара